Música São 17 horas do dia 11 de março de 2021 E iniciamos nesse momento a gravação da centésima edição do Trilhas da Democracia Recebendo um convidado especial O ministro, o prefeito e principalmente professor Fernando Haddad Haddad, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia É um prazer enorme recebê-lo aqui nessa arena de discussão Em defesa sempre da democracia, dos valores da democracia e dos direitos humanos Muito prazer em estar aqui com vocês, colaborar com esse projeto Espero poder contribuir num momento tão difícil da vida nacional Parabéns pela iniciativa Professor, o Trilhas da Democracia nasceu imediatamente após a eleição de Jair Bolsonaro A presidência da República nos fins de 2018 Uma sofrida derrota para todos nós que nos situamos no campo democrático popular E chega o programa, a sua centésima edição Um dia depois desse discurso que já entrou para a história republicana brasileira O discurso do presidente Lula na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo Mas também acontece um dia depois, infelizmente Da ultrapassagem da marca de 2 mil mortes pela Covid-19 no país Eu gostaria de lhe pedir que avaliasse, refletisse junto aos nossos ouvintes e telespectadores Sobre os possíveis impactos políticos Alguns possíveis, alguns já constatados impactos políticos Do discurso do presidente Lula e também desse número de mais cerca de 100 mortos pela Covid-19 a cada hora Num único dia Olha, é praticamente consenso entre os cientistas sociais de uma maneira geral Que o Lula é o maior personagem histórico do Brasil Eu diria de todos os tempos Não temos ninguém que tenha saído das entranhas desse país Um retirante Um homem que foi criado sem o pai Que com menos de 10 anos estava vendendo amendoim Engraxando sapato para sobreviver Com a sua mãe Aqui ele tem como referência ética até hoje E essa pessoa chegar à presidência da República Sem mudar de lado Porque é importante frisar isso O caminho das pessoas fica muito facilitado Quando elas mudam de lado Sobretudo na política É muito facilitado Pegar um atalho pavimentado Pela elite do país Desde que você adote o discurso dela Desde que você adote a sua ideologia A sua visão de mundo Que é completamente distoante Com a realidade concreta do povo brasileiro E o Lula sem mudar de lado E adotando um padrão democrático De conduta irretocável Sem jamais comprometer os valores democráticos Desde o sindicalismo Novo sindicalismo do ABC Até a presidência e depois Sem violar qualquer norma de conduta social Com seus adversários Com seus companheiros Com o país de uma maneira geral Do catador de material reciclado Reciclável até o banqueiro mais rico do país Todo mundo recebeu um tratamento Condigno da parte do presidente Que soube também saber a quem servir Prioritariamente Em virtude dos seus compromissos históricos Então é uma personalidade Que eu diria Muito dificilmente superável Que foi justamente em função disso Que foi atacada De maneira desmoralizante O objetivo era desmoralizar O presidente Lula Com acusações Que não passariam Assim Denúncias que jamais seriam recebidas Quanto mais Chegar a um julgamento condenatório São peças Eu vou dizer pra você Com toda segurança Até porque sou advogado do Lula São peças ridículas Ficcionais Fantasiosas Pra tentar Pelo Pelo Lofer Como a gente fala Tirar a força moral do Lula Tirar a força política do Lula Que era o caminho que eles encontraram A bem dizer Democraticamente Não tinha jeito de derrotar o Lula Então eles partiram pra ignorância Foi isso que aconteceu E essa decisão Dessa semana Na verdade são duas decisões Uma decisão Que declara A 13ª vara de Curitiba Incompetente Pra julgar o Lula Porque aquilo não tem nada a ver Com a Petrobras Então em primeiro lugar Aquilo não tem nada a ver com a Petrobras Em segundo lugar Mesmo que tivesse O Moro Não poderia julgar o Lula Em virtude do fato De que ele não tinha O distanciamento necessário Que um juiz deve Ter Equidistante Da acusação E da defesa Pra fazer um julgamento Sóbrio E imparcial Então você Combinando essas duas coisas Você tá Diante de um governo Absurdo Um governo Que não sabe Gerenciar Absolutamente nada Nenhuma área Do governo Consegue resistir Ao poder destrutivo Do Bolsonaro Seja meio ambiente Educação Saúde pública Relações exteriores Ciência e tecnologia Cultura E o que mais você nomear Então num momento Dramático Da vida nacional Em que nós estamos Com uma segunda onda Pior do que a primeira E na contramão Do mundo Que vacina E vê os números Melhorarem Simultaneamente Nós estamos Na contramão Do mundo Isolados Politicamente Que conseguimos O governo Bolsonaro Conseguiu brigar Com a América do Sul América do Norte Europa E China Um feito De isolamento Político No mau sentido E a pandemia Totalmente fora De controle Uma segunda onda Pior do que a primeira Um descaso Com todos os cuidados Com máscara Com gel Álcool gel Com vacina Com testagem A deriva Paz abandonado Então você está No pior momento De um governo Genocida E libera Politicamente A maior Personalidade A maior personalidade Da vida Política Nacional Então essa Contradição Gerou um choque No país Que foi o discurso Do presidente Lula As pessoas Acho que tinham Se desabituado A ouvir Um discurso De bom senso Um discurso Pautado pela razoabilidade Pela racionalidade Pelo respeito Um discurso Concatenado Quer dizer Um discurso Claramente Um fio condutor Foi um discurso Orgânico Muito diferente Das aparições Fantasmagóricas Do presidente Bolsonaro Então uma sistematicidade Com começo Meio e fim Agora Existe além Da racionalidade Da inteligência Do Lula Existe uma Uma dimensão Emocional Clara Porque o Lula Ele não fala Só com a Com a mente Das pessoas Fala com o corpo Das pessoas As pessoas reagem Corporalmente Ao discurso Do Lula Em virtude Do que ele Representa Da sua trajetória Da sua história Do seu governo Do seu legado Do seu compromisso Da sua altivez Do fato De ele não ter Jamais admitido O que estavam Fazendo com ele De ele ter Dito Todas as oportunidades Que ele Ao final Venceria Que ele provaria Que o Moro Não foi Um juiz Correto com ele Que o Moro Tinha sim Um projeto político Para si próprio Isso tudo Acho que está Desnudado Então você tem Um personagem Que é um vulto Da história nacional No pior momento Da história brasileira Com uma pessoa Inepta Ocupando a presidência Da república E o Lula Fazendo um discurso Que um governante Tem que fazer Para o seu povo E aí A contradição Explodiu Agora, Dadi, fazendo Uma comparação Entre o discurso De Lula Logo após A sua libertação E esse discurso De ontem Do dia 10 De Edmão É possível dizer Que o discurso Do dia Da libertação Do Lula Foi um discurso Muito mais Guiado pelo fígado Do que pela Pela enorme capacidade Que o Lula tem De fazer uma análise Da correlação De forças De se apresentar Como um homem capaz Talvez o único capaz De se afirmar Como esse fiel Da balança Que consegue Implementar diálogo Com os setores Mais amplos Da sociedade brasileira Não, acho que o discurso De ontem Foi um discurso Irretocável Foi um discurso De uma pessoa Que está Consciente Das suas responsabilidades Que sabe Exatamente O prestígio Popular que tem Que só vai aumentar Depois da decisão Do Supremo Que o brasileiro Estava ressabiado De ver a justiça Fazer o que fazia Foi tomando Consciência Do que estava Acontecendo Aos poucos Depois com a divulgação Dos diálogos As mensagens Trocadas Pela Força Tarefa Aquilo se escancarou Mas nós temos Que entender Que a maior emissora De TV do país Não cobriu A Vaza Jato Simplesmente Não deu crédito Ao que estava acontecendo Mas na medida Em que chega Na Suprema Corte Com o aval técnico Da Polícia Federal Garantindo a integridade Daqueles arquivos Ou seja Eles não foram adulterados E em função De não terem sido adulterados Você checar Com pessoas De fora da Lava Jato A autenticidade Das mensagens Então você tinha Você tinha Dois elementos Para atestar Que aquilo Era real Você tinha Gente que trocou Mensagens E que não era Da Força Tarefa Em geral Jornalistas Dizendo Não Essas mensagens As minhas São reais E você tem O perito Dizendo que O arquivo Todo Está íntegro De maneira Que As duas Coisas Somadas Resultam Na veracidade Daqueles diálogos Então não tinha Como escapar Não tinha como Escapar Da decisão De declarar O Moro Suspeito A suspeição Do Moro E obviamente Que o Fachin Também tomou A decisão O ministro Fachin Tomou a decisão Que nós Aguardávamos Há muito tempo Que era O fato De que O Moro Sequer era Juiz competente Para julgar Aquelas ações De maneira Que juntando Incompetência Com suspensão Não sobrou Absolutamente Nada Ministro Só que Entre O discurso De Lula E a campanha Que vai ser Deflagrada No ano No próximo ano Em 2022 Além de Muita água Passar Debaixo Desse moinho Muitas mortes Infelizmente Acontecerão O que fazer No plano Das tarefas Políticas Imediatas Durante 2021 E o que fazer Pensando já No curto prazo Que seria O ano De 2022 Como é possível Articular Uma série De tarefas Que são Urgentes Que precisam Ser tomadas Com aquelas Que tem Que ser Pensadas Com o Fago Político De uma Campanha Que será Longa E muito Feroz Sim Acho que você Tem toda A razão O cenário Que você Traça É um cenário Complexo Porque nós Vamos ter Ainda embates Jurídicos Nós não Podemos imaginar Que essas Forças Que criaram Esse caos No país Se contentarão Com o resultado Que é Sólido Mas ainda Provisório Não é Definitivo Então Eu conto Com uma Mobilização Intensa De setores Obscurantistas No sentido De tentar Ainda pressionar A Suprema Corte A não Fazer Justiça Eu penso Que esse caminho É um caminho Que está Dificultado Pelo Escancaramento E descaramento Da Força Tarefa Lá de Curitiba Do Deltan E companhia Mas O risco Existe Eu vivi Na pele 2018 E posso Te assegurar Que É de uma Violência Que chega Você chega A sentir Fisicamente A violência Que cometem Contra você E Porque eu Representava Em um projeto Progressista E eu sei Como eu fui Tratado Por esse Por essa Gente Então Nós não podemos Sossegar No fronte Jurídico No fronte Político Tem duas Tarefas A cumprir Que na verdade É uma só Mas Ela pode ser Subdividida A demarcação Com esse governo Absurdo Que nós estamos Vivendo E tentar Na verdade Trazer Para o lado Não no primeiro Turno da eleição Que isso é impossível Mas para trazer Para o lado Da democracia Os setores de direita Que Fizeram o jogo Do Bolsonaro Em 2018 Então Setores do PDT Que votaram No Bolsonaro Praticamente Praticamente todo O PSDB Votou no Bolsonaro É tentar Conversar Com essas pessoas Para que Num eventual Segundo turno Com o Bolsonaro Aquele desastre Não se repita O PT Você sabe O PT Vai Vai lutar Muito Para derrotar Aquilo que O PT Considera O pior Cenário O possível Que é Seis anos De Bolsonaro Falta dois Para terminar O mandato E mais quatro Em caso De reeleição Seria uma Tragédia A luz do que Ele fez Nos últimos Dois anos Se der mais Dois Mais quatro Para ele Não vai sobrar Muita coisa Em 2026 Ele é Efetivamente Um governo De destruição Ele efetivamente É um demolidor É É um homem Que não Mede esforços Para destruir Prefeito É José Gomes Temporão Miguel Nicolé Fizeram Uma conclamação A urgência De construção De um governo De salvação Nacional Alguma coisa Seja Ligada Apenas A saúde Restrita Ao campo Da saúde Ou até mesmo Alguma coisa Mais ampliada Você deve se lembrar Que logo depois Da vitória Do Collor O PT Formou Um governo Paralelo Um governo Das sombras Como acontece Na Inglaterra Só que Naquela ocasião A ideia Era demarcar Um território De políticas Contrárias Aquelas implementadas A época Pelo Collor O contexto É completamente Diferente A gente está lidando Com uma pandemia Absolutamente Não Controlada Através de Políticas Centralizadas Mas como é que Poderia ser feito Algo Que pegasse O espírito Daquele governo Paralelo Do início Dos anos 90 Nos anos 60 Mas com a capacidade Operacional De fazer frente Aquilo que não é feito Pelo governo Bolsonaro É possível Dizendo de maneira direta É possível A construção Desse governo De salvação nacional Que atue Por exemplo Na área da saúde Que reúna Governadores Cientistas Intelectualidade Veja bem Você deve estar Perguntando Se é possível Antes das eleições Exatamente Porque Nós temos um ano e meio Para as eleições Nós não sabemos O que vai restar Do país Se a crise Continuar sendo Gerenciada Da maneira Que está Bom O Bolsonaro Ele fez apostas Apostou a vida Dos brasileiros E perdeu O que significa Dizer que ele É sim Responsável Por pelo menos Dois terços Das mortes No Brasil Porque as projeções Do começo Da pandemia Se tudo Fosse feito Como recomendado Era de Entre 70 E 80 mil mortos Nós estamos Beirando 270 mil mortos As projeções Otimistas Hoje São de 350 mil mortos As otimistas Ou seja Na melhor Das hipóteses Hoje O Brasil Chegará A 350 mil mortos Porque Nós estamos A Cerca de 80 mil Desse número Ou seja Em 40 dias Nós podemos ter chegado A esse número Tudo mais constante Em pouco mais de um mês O país pode estar Chegando Em 350 mil mortos E Não Não houve Providências Das Das mais Óbvias Que era Por exemplo Comprar teste E comprar vacina Quer dizer Vacina e teste Eram as coisas Óbvias A serem Feitas Você veja Que o Bolsonaro Cedeu a máscara Ontem Ontem Foi o primeiro dia Que ele cedeu A obviedade Da máscara Protetora Do contágio Isso depois Do discurso Do presidente Lula Diga-se de passagem Como aliás A própria imprensa Registrou Ou seja O discurso do Lula Já fez um bem Enorme Para o país Agora se não tiver Mobilização Por isso que A gente pôs o bloco Na rua Né Eu estou 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 Agora Tivemos que De novo Voltar um pouquinho Para trás Porque Nós não queremos Ser vetor De Contaminação Mas Quando eu fui A Belo Horizonte A cidade estava Muito bem Estava bem Controlado E nós fomos lá Na toda a região Metropolitana E foi uma Um impacto Muito grande A visita nossa lá Porque as pessoas Estão ansiando Por alguma coisa As pessoas Estão pedindo Para acontecer Alguma coisa Né Agora O ideal Teria sido O impedimento Quando nós Apresentamos O pedido De impeachment Pouco menos De um ano atrás Esse teria sido O cenário Ideal Porque Já era óbvio O compromisso Do Bolsonaro Com o vírus E não Com a saúde pública Ele fez um pacto Com o vírus Ele realmente Promoveu A disseminação Do vírus No país Ele promoveu A aglomeração Ele vendeu Falsos Falsos medicamentos Ele vendeu Tratamento precoce Inexistente Ele combateu A percepção De que a vacina Seria a saída Tem frases dele Que Assim Caracterizam Crime Contra a saúde Pública Da parte Do presidente Da república Então Agora A situação É mais difícil Porque ela está Fora de controle E há pouco O que fazer A não ser O que os governadores Progressistas Estão fazendo Isso poderia ser O embrião De um governo De uma governança Digamos assim De uma governança De salvação nacional Que não passe Pela área federal Na verdade O que atrapalhou Muito isso Foi o vacilo Dos governadores Do centro-sul São vacilões São pessoas Que Têm medo De demarcar Com o Bolsonaro Porque botaram nele O Dória Inclusive Foi eleito Com as bandeiras Do bolsonarismo Então Ele fica Numa situação Contraditória Uma espécie De crise De identidade Ele não sabe O que fazer Se ele rompe Com o governo Ou se ele não Rompe com o governo Em função De como ele Promoveu a eleição Do pior presidente Da história do Brasil Então A mesma coisa Eduardo Leite Lá do Rio Grande do Sul São Como O Witzel Que nem Governador é mais Mas Estaria na mesma situação E hoje São aqueles Que enfrentam As mais duras reações Do povo Bolsonarista Claro E continuarão Enfrentando Porque É óbvio Essa crise De identidade Que eu te falei Como é que um partido Como o PSDB Que sempre se apresentou Como um partido Moderno Eles não diziam Que era um social Não era um partido Social Mas eles se diziam Modernos Como é que eles Concorrem Para a eleição Talvez do pior brasileiro Que se tem a notícia Bolsonaro é o pior brasileiro Que eu conheci Por exemplo Em Brasília E essa crise De identidade Ela é terrível Porque ela Imobiliza A pessoa não sabe O que fazer Fica com muito medo O Dória Hoje é um governador Totalmente acuado Totalmente Amedrontado Acuelhado Ele está Numa situação Muito complicada Porque ele Ele gestou O monstro Ele ajudou A gestar O monstro E agora Ele não sabe O que fazer E é uma pessoa Frágil Do ponto de vista Não tem aquela Aquela postura Que se espera De um governador Do estado mais rico Da federação Ele não faz jus Ao cargo Que Que ocupa Então você tem Uma dificuldade Muito grande Porque não é uma voz O Lula Em duas horas Falou mais Do que Do que ele Desde que apareceu Na política Haddad Eu queria Deslocar um pouco A nossa A nossa conversa Para a questão Dos militares Já que a gente Está falando aqui Do PSDB Eu considero Uma das principais Medidas Tomadas Pelo governo Fernando Henrique Cardoso A criação do Ministério Da Defesa Em 1999 Que do meu ponto de vista Representou A institucionalização Da esperança De que todos nós Nutrimos De que os poderes Militares Passariam Finalmente A estar submetidos Ao poder civil De fato De Fernando Henrique Cardoso Até Dilma Todos os ministros Da Defesa Foram civis Apenas com Temer Depois Da passagem De Raul Junho Apenas com Temer O ministério Passou a ser comandado Por um militar E com Bolsonaro A presença militar No ministério Da Defesa Na verdade Se torna Mais uma Entre Eu não sei Exatamente hoje Milhares Milhares Centenas De cargos Ocupados Por militares Nos vários escalões Do poder executivo São milhares Não são centenas Então a minha pergunta é Como administrar A questão militar Num governo democrático Pós-Bolsonaro Depois dessa experiência De retorno maciço Dos militares Da reserva E da ativa Ao poder central Olha Se tem uma coisa Que pode ser dita Sem medo É que o PT Jamais Nos seus governos Tomou qualquer decisão Desabonadora As Forças Armadas Ao contrário Se você pegar A série histórica De investimento Nas Forças Armadas Os nossos governos Superam Qualquer outro governo Da história Recente Do país Os governos do PT Acreditam Nas Forças Armadas Apoiaram As Forças Armadas No seu papel institucional Que é a defesa Da soberania nacional Apostamos No sistema De vigilância De fronteiras No submarino Nuclear Nos caças Gripen Nós fizemos Várias apostas Em reequipar As Forças Armadas Respeitar As Forças Armadas Mas Elas têm Uma atribuição Constitucional Que é a defesa Da soberania Então Elas não têm Um papel institucional Interno Entre os poderes Da república Você tem três poderes Na república Que é executivo Legislativo O judiciário E são esses três poderes Que mandam No país E que tem que Se harmonizar E ajudar O país A prosperar É isso Agora O que está acontecendo Agora Nós estamos voltando Cento e Quarenta anos Na história Quando as Forças Armadas Quando nós passamos Do império Para a república O primeiro governo Foi o governo militar Você sabe disso O primeiro governo Republicano Foi um governo militar Que inclusive Concluiu o mandato Com a Saída De Deodoro E o Floriano Concluiu o mandato Foi o primeiro Governo Que desrespeitou A constituição Diga-se de passagem Porque O Floriano Segundo a constituição Da época Deveria Assumir Convocar eleições Ele não o fez Alegando Mil problemas Que o país Estava vivendo Naquele momento Mas a constituição Já foi desrespeitada Na inauguração Da república E por um militar E infelizmente A nossa história Republicana Tem sido Frequente Esse tipo De atitude Do desrespeito Ao texto Constitucional Por quem Deveria defendê-lo E tem partido Das forças armadas Em geral Provocado Pelo poder Pelo poder Econômico Porque quem Bate as portas Dos quartéis Não é o povo O povo nunca Foi para a porta De quartel Quem vai Para a porta De quartel Pedir A intervenção E a implantação De projetos De projetos De projetos antipopulares É o empresariado Em geral Como relata Em livro Recente O próprio General Vilas Boas Que foi quem Ameaçou O Supremo Tribunal Federal Com aquele Tweet famoso E ele esclarece No livro Recente Segundo a imprensa Não li todo o livro Mas li trechos Do livro Publicados Pela imprensa Em que ele Diz que Sim Os empresários Foram Aos quartéis Pedir Intervenção Militar Nesse Segundo bloco Professor Haddad Nós temos Perguntas Elaboradas Por quatro Professores Da Universidade Federal De Pernambuco A primeira Pergunta É do professor Moacir Araújo Oceanógrafo E vice-reitor Da UFPE Em um artigo Seu Ainda Na Folha De São Paulo Se não me engano Em outubro Do ano passado O senhor Menciona E ressalta A importância Da participação Dos jovens E do acesso Dos jovens Das classes Menos favorecidas Ao ensino superior Como um aspecto Fundamental A formação Dos estados E nações Se não me engano Até o senhor Cita As análises De Eric Robesbaum E também As análises De Anderson Se não me engano Sobre as colônias As ex-colônias E E como isso Foi importante Para os estados europeus Também Para a história De libertação Dos estados europeus De constituição Dos estados europeus Como nação Aqui no Brasil Isso só aconteceu A partir de 2013 Com o sistema De cotas Com a implantação Dos sistemas De cotas Então a minha questão É muito pragmática Até que ponto As análises De Anderson E de Robesbaum São válidas Para uma situação Totalmente diferenciada Como a que vivemos Hoje no Brasil Com o processo De desgaste E degradação Democrática E também Com o processo De domínio Da comunicação Pela manipulação Das redes sociais E outras palavras Assim O que poderíamos fazer Na verdade Para atrair Mais efetivamente Esses jovens Para a reconstruição Democrática Do Brasil E se possível Que eu acredito Que seja possível Isso Nós acreditamos Na educação Como meio transformador Aliás Esse é o nosso Dia a dia Enquanto universidade Enquanto servidores públicos Na universidade E como poderíamos fazer Na sua opinião Para catalisar Esse processo Eu agradeço muito A pergunta Porque ela é Na minha opinião Ela é mais importante Das perguntas Que devem ser feitas Sobre o nosso futuro Quais serão As consequências Do acesso Dos pobres À universidade Sobretudo As universidades públicas Que tem um tipo De ensino Completamente diferente Muito voltado Para o exercício Da cidadania Plena E não só O exercício profissional Que é uma dimensão Importante da cidadania Mas não é a única Eu não vejo Outro jeito De forjar No país Uma consciência Nacional Não conheço Não conheço Uma fórmula Diferente dessa Quer dizer Ou o projeto Nacional É forjado Pelo povo Como um todo E aí o pobre Tem que estar Na universidade Que se ele não tiver Ele não tem Mecanismos De participar Da elaboração Desse projeto E portanto Não vai se ver Representado nele E não vai ter As suas aspirações Contempladas por ele Ou nós vamos Continuar Como elite Uma elite Econômica Branca Patriarcal E com uma Uma vocação Autoritária Inclusive Ditando Os destinos Do país Da maneira Como vem sendo Ditados Eu faço Uma observação Que eu não acho Que a inclusão Começou em 2013 Com a lei de cotas Que eu acho Que é de 12 Inclusive 2012 Ela começou Lá atrás Ela começou Em 2004 Quando a gente Começou a fazer A expansão Das universidades Quando nós Criamos o ProUni Para as universidades Particulares Quando nós Criamos o Sisu Em 2009 Com a reformulação Do Enem E Quando no Sisu A maioria Das instituições Aderentes Adotaram Políticas Afirmativas Antes Mesmo Da lei de cotas Então Toda a primeira Década Do século Foi marcada Por políticas De inclusão Tanto é Que hoje Nós temos Quase 70% Dos jovens Das federais São egressos Da escola pública Do ensino médio público Isso terá impacto Não vejo Possibilidade De não ter impacto Na mentalidade média Do país Não tem como Não ter E eu acho Que Nós vamos Sair Dessa Dessa crise Em algum momento Ela está Ela resiste Porque A elite Aposta nela Para ganhar dinheiro Inclusive Mas assim Assim que o Horizonte Tiver um pouquinho Mais Claro Essa Essa molecada Que está Agora está no mestrado No doutorado Mas está Com o canudo Na mão Eles não vão Admitir O Brasil Do século 20 Eles não Vão Admitir O que Nós vivemos De atraso Durante o século 20 Eles não Vão Querer Voltar Para trás Então Eu acredito Muito Que nós Vamos ver A emergência De uma geração Por que O Bolsonaro Ataca Tanto As universidades Federais Alguém Já parou Para pensar Por que Essa obstinação Dele Instruir A universidade Federal Porque ele Sabe Que lá É que está Sendo Formado O exército Da nação O exército Intelectual Que vai Repensar O futuro Desse país Entrando Já numa Segunda Pergunta Que é Sobre ciência E tecnologia Que foi feita Pela professora Ana Cristina Fernandes Que é Geógrafa E professora Titular Da UFPE Ela pergunta Neste início Do século XXI Nós nos Defrontamos Com um grande Desafio No mundo Do trabalho Que é A chamada Revolução Digital A revolução Digital Tem conseguido Substituir Grande número De ocupações Humanas Agora Por algoritmos Por trabalho O trabalho Intelectual Sendo substituído Não só Por máquinas Mas também Por softwares A própria Disputa Pela hegemonia Na economia Mundo Entre China E Estados Unidos Está Nesta Questão Também Envolvida Ciência Tecnologia E inovação Passam a ser Um elemento Chave Nas nossas Sociedades Contemporâneas E na disputa Entre essas Nações Hegemônicas Entretanto Essa É exemplo De tantas outras No campo Da ciência e tecnologia Não parece ser Uma questão Relevante No debate Público Brasileiro No nosso País Ciência, tecnologia De inovação Despertam Muito pouco Interesse Da sociedade E mesmo Das empresas Como as edições Da Pintec Têm mostrado Parece que Se restringe Apenas As preocupações De cientistas E professores Universitários Basta lembrar Como agora Na pandemia Uma espécie De catarse Coletiva Muitos cientistas Saíram em defesa Das instituições De pesquisa Procurando mostrar A população Como são Essenciais Os seus conhecimentos Para o enfrentamento Do novo coronavírus E desenvolvimento De sua superação Como por exemplo As vacinas Você avalia Que um futuro Governo do PT Trará o tema De a ciência Tecnologia E inovação Para o centro Da agenda Como faz Inclusive a China Nos seus últimos Planos Quinquenais Mesmo que isso Implique Reduzir pagamento Da dívida pública Vai procurar Ampliar O debate Sobre ciência Tecnologia E inovação Na sociedade E na economia De modo a valorizar Uma agenda Que seja Baseada Em ciência Tecnologia E inovação Inclusiva E soberana E atrair de volta Jovens E talentosos Cientistas Que deixaram o país E defender E fortalecer Nossas instituições Científicas E tecnológicas Como seu patrimônio Obrigada Olha Só para você ter uma ideia Eu acho que na minha gestão No MEC Se a memória não está me traindo Mas acho que o número é esse Eu abri 28 mil concursos Para docentes Nas federais 28 mil concursos Isso é um exército Intelectual Inestimável Nós equipamos Os laboratórios De todas as instituições Nós atualizamos As instituições Do ponto de vista Tecnológico Nós tivemos Um nível de investimento Três vezes superior A o atual O Brasil Se tornou A décima terceira potência Em produção científica O Brasil Respondia Por 50% Da produção científica De toda América Latina Então não estou falando Estou falando De coisas concretas O Brasil Em algumas áreas Do conhecimento Estava entre as cinco Maiores potências Do mundo Ciências da saúde Ciências da terra Ciências da saúde Incluindo medicina Odontologia Ciências da terra Ciências Perdão As engenharias A matemática O Brasil Estava na fronteira Do conhecimento Percebe? Alguns departamentos Brasileiros De humanidades Não todos Mas alguns departamentos Que se destacavam Na produção científica Mundial Ou seja Nós tínhamos Era um projeto Entendeu? Esse projeto Não começou com o PT Efetivamente A CAP Ela nasce nos anos 50 E ganha impulso A pós-graduação Do Brasil Ela sempre recebeu Dos governos Alguma atenção Mas nos nossos governos Explodiu O apoio Repito É três vezes O valor atual Investido Pelo governo federal Teve um corte De praticamente 70% Do 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 investimento Ciência Com esse ministro Que ninguém cobra Ninguém cobra Ninguém cobra O governo Bolsonaro De nada Então é uma destruição E junta com a questão E junta com a questão ideológica De quebrar a espinha dorsal Da autonomia universitária Seja pelo dinheiro Seja pela nomeação de reitores subservientes São interventores Num caso Ou estão na lista Estão na lista A tríplice Mas ele escolhe O mais subserviente Ao Eu não sei como é que esses reitores Têm a coragem De assumir o cargo Para mim Dignidade é uma coisa Que não se negocia Eu fico sempre Me questionando Como é que um professor Universitário Tem a coragem De servir Ao invés de servir A sua comunidade Servir a um governo Negacionista Sendo que o maior compromisso Da universidade É com a verdade Qual é o compromisso Da universidade É com a verdade Com a ciência E você servir A um governo Obscurantista Você já imaginou O que é o currículo Dessas pessoas No futuro Daqui a pouco Acaba esse pesadelo E como é que elas vão Se explicar depois É que nem aqueles Colaboracionistas Do nazismo Depois não conseguem Se explicar Aí cometem suicídio Fogem Largam a família Largam o país Não conseguem olhar No espelho Esse colaboracionismo Me indigna muito De setores Da universidade Haddad Uma outra pergunta Do professor Jean Bittu Que é geógrafo E professor emédito Da UFPR Dirija-me Ao militante Do Partido Dos Trabalhadores Em 2017 Uma pesquisa Da fundação Perseu Abrama Na zona leste De São Paulo Revelou Entre as famílias Residentes A penetração De um ideário Que coloca Na sombra A organização E a responsabilidade Coletivas A solidariedade A solidariedade A memória Para além Do curto prazo Nesse ideário Promove-se A competição Muito acirrada Tipo MMA E o empreendedorismo Que só depende Do esforço Individual Quaisquer que sejam Os condicionantes Sociais E se encontra Algum respaldo Na teologia Da prosperidade E na reafirmação Obsessiva Da natureza Pecaminosa Do ser Essa Verificada Pelas imagens Cotidianas De violência Difundida Sem parar Sem parar Aqui Agora E esse ideário Parece estar presente Em muitas outras cidades Passados alguns Poucos anos Durante a atual Pandemia Esse ideário Parece guiar Muitas práticas Sociais Havendo também Evidência De muitas práticas De solidariedade E chamadas A responsabilidades Coletivas Quais são Para você E o partido As ações estratégicas Para lidar Com esse ideário E conquistar Corações E mentes Para engajar-se Em outro projeto Muito obrigado Pois é No fundo No fundo Eu tenho Já dei entrevista Sobre isso Existe uma parte Do pensamento Do pensamento Religioso Que se combina Com o neoliberalismo Se combinou Com o neoliberalismo Que é essa tal Da teologia Da prosperidade Que seria Muito bem-vinda Se não Substituísse A teologia Da solidariedade Também Ou seja Se você quer Se você tem Uma Uma visão Empreendedora Você quer empreender O Estado Tem que inclusive Apoiar Não é verdade Que Que o empreendedor Não dependa De Decisões Governamentais Vou citar um exemplo Se o sistema Bancário Fosse mais amigável Se a gente tivesse Mais concorrência Bancária Se alguém pudesse Tomar um empréstimo Para abrir um negócio A gente teria Vários Microempresários Como nós tivemos Nós batemos Recorde Na criação De MEIs E micro E pequenas Empresas Durante os nossos Governos Então não é verdade Que só o Trabalhador Assalariado Deve ser Olhado Ou Precarizado O empreendedor O microempreendedor A pequena empresa Também O sujeito Abrir um salão De beleza No seu bairro Abrir uma padaria No seu bairro Abrir uma Distribuidora Direto doméstico Seja lá o que for Você tinha Nas comunidades Pobres Um despertar Para o empreendedorismo Que o PT Nunca Renegou O que não pode É ter que optar Ou por uma coisa Ou por outra Ou seja Se o sujeito Está assalariado Também tem Um conjunto De leis Que precisam ser Observadas De proteção Social Então você tem Que combinar As políticas Públicas De acordo Com o perfil De cada cidadão Nem todo mundo Quer ser empregado Nem todo mundo Quer ser empresário Nem todo mundo Cada um Tem pessoas Que querem ser Autônomas Tem pessoas Que querem Ter um Empreendimento Familiar Tem pessoas Que querem montar Uma cooperativa De trabalhadores Em que ninguém Explore ninguém Então As formas De organização Da produção São mais variadas Agora Quando você vê Que o sistema Está pendendo Para um lado Como hoje Está pendendo Para um lado O capital Está aumentando As taxas De lucro Não por aumento De produtividade Mas as expensas Do salário Quer dizer Nós estamos Num ambiente De superexploração Do trabalho Se a gente Estivesse aumentando A taxa de lucro Por aumento De produtividade Tinha correção Possível Porque Uma hora O trabalhador Ia reivindicar E o patrão Ia acabar De alguma maneira Compartilhando Esse aumento De produtividade Com seus funcionários Não é o que Está acontecendo Hoje Hoje A taxa De lucro Está aumentando As expensas Do salário Eu tinha Um funcionário Que ganhava 2 mil Eu demito E contrato Um que ganha Mil E aumento Minha taxa De lucro É assim Que está acontecendo Só que isso Prejudica O próprio empresário A longo prazo Porque você está Matando o mercado Consumidor Quem é que vai Consumir O que o empresário Produz A ideia De que você Vai exportar Tudo É uma fantasia Então Para quem Você vai vender Se você Não tiver Um mercado Interno Você não Tem prosperidade Então A visão Do mercado Hoje É uma visão Curto prazista Ele está Aumentando A taxa De lucro As expensas Do trabalhador Isso Tem fôlego Curto Porque esse Trabalhador Vai consumir Menos Então Em vez de você Criar um ciclo Virtuoso De ganha Ganha Você está Criando um Círculo Vicioso Em que você Tem a ilusão De que você está Melhorando as condições O ambiente De negócio Quando na verdade Você está Piorando a distribuição De renda E matando A galinha Dos ovos de ouro Que é o mercado interno A última pergunta Feita pela professora Ana Cristina Vieira Que é assistente social E também professora Titular Da UFPR Desde 1988 Diferentes governos Vêm investindo Contra o SUS Principalmente Com o subfinanciamento Não garantindo Recursos suficientes Para prevenção Promoção E assistência curativa Aliás Mais que isso Com o teto de gastos Aprovado em 2016 No governo Temer Vivemos com o desfinanciamento Do SUS Pois acaba sendo Mais importante Garantir o pagamento Da dívida pública O lucro De agentes financeiros Que garantir a saúde E a vida De brasileiras E brasileiros A mídia mostra O pior lado do SUS As filas As mortes Na espera O mau atendimento Criticando servidores públicos Que atendem Sem as condições De trabalho Necessárias Nossas trabalhadoras E trabalhadores Têm que fazer Escolhas difíceis Como agora Quem terá acesso Ao leito de UTI Ao respirador Mas também Ao auxílio emergencial Para ficar em casa Enquanto seu trabalho Precisa ficar parado Para evitar a infecção Pela COVID-19 A privatização da saúde Através da gestão De unidades públicas De saúde Nas mãos De empresas privadas Que lucram Com nossas necessidades É uma das tendências Atuais Reforçada Em todos os governos São as UPAs Os grandes hospitais E também os hospitais Universitários Administrados Pela EBSER Que se apropriam De recursos Do fundo público O que fazer Para garantir a saúde Como direito de todos E dever do Estado Para termos um SUS Que trate as pessoas Dignamente Fortalecido Para enfrentar Uma pandemia Como a que vivemos No Brasil Que nos ameaça E ao mundo todo Bom Aí tem várias questões Colocadas Numa pergunta só Eu gostaria de fazer Algumas distinções Importantes A EBSER É uma empresa estatal É uma empresa privada Então Inclusive Foi eu que criei Eu criei Uma empresa estatal No modelo Do Hospital de Clínica De Porto Alegre Que era uma empresa estatal Para gerenciar E promover Compras governamentais Centralizadas Com uma carreira única Uma carreira única No país inteiro Para evitar Justamente A privatização Que estava acontecendo Porque O que que aconteceu Os hospitais Estavam contratando Funcionários Pelas fundações De apoio Aí sim Privadas Das universidades Públicas Então Quem estava Contratando Os funcionários Dos hospitais Universitários Eram as fundações Privadas Das universidades Então O que que nós fizemos Nós acabamos com isso Nós queremos Uma empresa estatal 100% SUS 100% Pública Não tem ação Não é uma empresa Mista É uma empresa 100% Pública Como é a Embrapa Por exemplo A Embrapa Alguém vai dizer Que é privada A Embrapa É uma empresa 100% Pública A Caixa Econômica Federal É um banco 100% Público E tem vários Casos assim A Embrapa A Embrapa É uma empresa 100% Pública E todas as universidades Com exceção Do Rio de Janeiro Aderiram ao modelo Do Embrapa Passando a decisão Pelo conselho Universitário De cada instituição Porque na minha gestão Ninguém obrigava Ninguém a nada Haddad Eu gostaria De encerrar Essa entrevista Lembrando De uma das Experiências Mais incríveis Que Que eu já passei Ocorria Um festival De inverno Em Garanhuns Que é um dos festivais Mais importantes Do interior Do estado De Pernambuco Acontecia um show Do Paralamas Do Sucesso O pátio Que hoje Se chama Praça Em homenagem A Dominguinhos Mudou O nome Era Guadalajara Hoje se chama Dominguinhos Acontecia o show Do Paralamas Do Sucesso E de repente Chegaram Chegou a comitiva Presidencial Com o presidente Lula Você Se encontrava Nessa comitiva E acontece Uma verdadeira Catarse Porque Todas as pessoas Que assistiam O show Do Paralamas Viraram de lado Deixaram De assistir O show Do Paralamas Para ficar Olhando Procurando Dialogar Com o presidente Lula Com você A época O governador Eduardo Ainda era Ainda era vivo Então eu gostaria De encerrar Essa nossa Entrevista Relembrando Esse episódio Que Realmente Marcou Um momento Das minhas Lembranças No Festival De Inverno De Garanhuns E também As lembranças Dos vários momentos Em que eu participei De atos Com a presença Do presidente Lula E também Com a tua presença Adagy Muito obrigado Espero que Antes De Completarmos 200 edições Do Filho da Demopracia Nós possamos Dialogar Sobre outros Temas Que serão Muitos Até o ano De 2022 Eu te agradeço Eu agradeço A lembrança Desse dia Que me emociona Até hoje Quando eu lembro Eu Fiquei muito Engasgado Com aquilo Porque Foi uma A gente recebeu Ali Uma energia Uma Uma vitalidade Uma Um carinho Foi Eu não consigo É muito difícil Passar para quem Está nos ouvindo O que de fato Aconteceu Porque nós estávamos Eram milhares De pessoas Reunidas ali Milhares de pessoas E De certa maneira Num espaço Muito Assim Uma do lado Da outra Porque estavam Assistindo um show Um show de rock E nós estávamos Numa altura Nós estávamos A muitos metros De altura Nós estávamos Possivelmente A A oito Dez metros De altura Era um Uma plataforma Bem alta De maneira que Eu Imagino Que para quem Estava No chão Tinha que Parar para olhar Para saber De quem Se tratava Porque Só dava para ver Os nossos Os nossos Rostos Lá em cima E nós estávamos De lado Nós não estávamos Na frente Do palco Nós estávamos Do lado Do palco Mas alguém Olhou E reconheceu E aí O boca a boca Fez chegar A todo mundo A notícia De que o Lula E o Eduardo E eu Estávamos lá E eles Duas grandes Estrelas Da política Brasileira E aí Aquilo Aquilo Foi uma Comoção É o que você Falou Foi uma Catarse Aquelas Milhares De pessoas Passaram A celebrar A presença Do Lula E o Everett Via E o Everett Via Ela foi A parar O show E fazer Uma salvação Ao presidente Lula Parou O show Saudou Lula E depois Nos bastidores Fez questão De cumprimentar O presidente É coisa Que a gente Nem consegue Entender direito Do que A gente Estava falando Ali Era Que era Só coisa Boa Ali era Só amor Era só Celebração Da vida Da cultura Da educação Da civilidade Do futuro Eu nem sei Explicar O que Que foi Aquilo Eu só Quero muito Que o Brasil Viva de novo Aquele Algum momento Parecido com aquilo Porque Esse país Merece muito Aquilo É isso Adalvo Muito obrigado E o Trêlhos da Democracia Volta na próxima Semana Sempre Debatendo Temas Relativos A defesa Da democracia E dos direitos Humanos Até logo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti